E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fabio do canal Cedrive Service Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica Essa é a aula 3 Onde nós vamos falar um pouco sobre as unidades de medidas As unidades de medidas elétricas Elas fazem parte das grandezas físicas Definidas pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI A principal função das unidades de medida É estabelecer as leis da física E com isso possibilitar as observações dos fenômenos estudados Para então serem efetuadas as medidas dessas grandezas Quais são as vantagens de utilizar esse tipo de unidade de medida? A unicidade Ou seja, saber que existe apenas uma unidade Para cada grandeza física Outra vantagem A uniformidade O uso dos símbolos Irá eliminar qualquer eventual confusão Em um determinado circuito elétrico Relação decimal Entre múltiplos e submúltiplos Ou seja, é utilizada a base 10 Para facilitar a comunicação Ao falar ou escrever determinado número Às vezes você pega um número que é muito elevado Você vai fazer por exemplo Ah, eu tenho um capacitor de 100 milhões de Faridays Fica difícil você falar isso Bom, você pode abreviar Utilizando a base de 10 Para ser em nano Faridays Isso a gente vai entender mais Quando a gente estiver estudando os capacitores Mas serve apenas para Simplificar a fala Ou a escrita de determinado valor Coerência Ela evita a interpretação errada De um circuito ou de um esquema O que mede as unidades de medidas? As unidades de medidas Elas medem os fenômenos físicos Relacionados à eletricidade O Colombe, por exemplo Representado pela letra C Ela é responsável pela medida de carga elétrica O Ampere Que é o símbolo da corrente elétrica E sua intensidade É representado pela letra A O Ohms Responsável pela medida dos resistores É representado pelo símbolo da ferradura Volt Ela mede a diferença potencial Ou seja, a tensão Entre dois pontos de um circuito E é representado pela letra V O Ot Que é a medida de consumo total Ou a potência Como o do chuveiro, por exemplo É representado pela letra Dado Que nós estudamos anteriormente Todas as unidades recebem com homenagem O nome de quem eles escreveu Estudou e definiu O Sistema Internacional de Unidades O Sistema Internacional de Unidades O Sistema Internacional de Unidades É adotado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas A BNT E também pelas principais sociedades de engenheiros e eletricistas do mundo O SI é composto por sete unidades básicas listadas na tabela ao lado O metro Representado pelo símbolo M E a grandeza principal é o comprimento A unidade quilograma Representado pelo símbolo KJ Grandeza massa O segundo Representado pela letra S Que é a grandeza de tempo O ampere Representado pela letra A Que é referente à grandeza da corrente elétrica O Kelvin Representado pelo símbolo K Que é a temperatura O mol Representado pelo símbolo mol Que é a quantidade de substância E a candela A breve A de C em D Que é a intensidade de luminosidade Teoricamente A unidade elétrica básica deveria ser o colombo A unidade de carga elétrica E não o ampere Uma vez que a carga é mais fundamental do que a corrente Isto é Existe carga sem corrente Mas não corrente sem carga Entretanto Como é muito mais prático medir com precisão a corrente Do que a carga elétrica A conferência geral de preços e medidas O CGPM optou por definir o pé Com a unidade básica do S Do Sistema Internacional de Medidas Vamos falar agora sobre as notações e prefixos Como eu falei anteriormente Quando a gente está trabalhando com números muito pequenos ou muito grandes É muito conveniente a gente alterar a forma de a gente expressar Para ressaltar algum aspecto ou para ajudá-lo nos cálculos desses números É para isso que usamos as chamadas notações científicas e de engenharia Na notação científica expressamos uma quantidade por meio de um produto entre um número entre 1 e 10 e uma potência de 10 Por exemplo A quantidade 150 mil Ela é expressa como 1,5 vezes 10 à quinta potência Se a gente pegar a calculadora do Windows A gente manda exibir científica Ok E a gente pega 1,5 Expoente Quinta potência Que é igual a 150 mil Então fica bem mais prático A gente falar 1,5 vezes 10 à quinta Ou usar 1,5 vezes 10 à quinta Para fazer um cálculo Do que usar 150 mil Então muito zero Um outro exemplo É a quantidade 0,00022 Ela também pode ser expressa como 2,2 vezes 10 à quarta potência negativa Ou menos 4 Se a gente voltar para a calculadora Agora a gente bota 2,2 Expoente 4 negativo Nesse sinal aqui Mais também Quando a gente está trabalhando com potência positiva 10 à quinta A gente não altera nada Como a gente está trabalhando com potência negativa Menos 4 A gente clica nesse botão e altera para menos 4 Então 2,2 vezes 10 à menos 4 É igual a 0,0022 Fica bem mais prático Para a gente fazer um cálculo Se a gente usar a expressão 2,2 vezes 10 à menos 4 O sistema internacional de unidades Para ajudar a melhorar ainda mais a expressão de quantidade física Para permitir a substituição das potências de 10 por um prefixo Eles usam prefixos que vão de 10 elevado a menos 24 Até 10 elevado a 24 a potência Vamos ver alguns exemplos agora Para a notação de engenharia Ela é similar à notação científica Entretanto, a notação de engenharia Que também é utilizada na eletrônica Ela usa no máximo 3 dígitos à esquerda da vírgula Para potências divisíveis por 10 E 3 dígitos à direita da vírgula Para as potências multiplicáveis por 10 Observe essa tabela aqui ao lado Onde nós temos o mili, o micro, o nano e o pico Para os valores baixos Sempre 0,0, alguma coisa E elas são representadas por 10 a menos 3 Menos 6, menos 9, menos 12 Observe que é sempre de 3 em 3 3, 6, 9, 12 A mesma coisa acontece para os valores multiplicativos Quilo, Mega, Giga e Tera 10 elevado a terceira potência A sexta, a nona e a décima segunda Ou seja, 3, 6, 9, 12 Sempre 3 à esquerda e 3 à direita Aí você vai entender mais à frente E alguns exemplos que eu vou dar para vocês Vou dar alguns exemplos agora Por exemplo, o número 33.000 Ele é escrito em notação científica Como 3,3 vezes 10 à quarta potência Se a gente pegar a calculadora de novo Se a gente pegar a calculadora de novo 3,3 décima potência elevada a 4 É igual a 33.000 E aqui bate 7,5 Já na engenharia Ela é representada por 33 vezes 10 ao cubo É igual a 33.000 Você vê que funciona da mesma forma Só que são distintas A notação científica Os cientistas fazem um cálculo diferente da engenharia Mas o produto final é sempre o mesmo Um outro exemplo 0,045 Em notação de engenharia Ele é representado por 45 vezes 10 a menos 3 Então, 45 10 Menos 3 Que é igual a 0,045 É óbvio Que a notação de engenharia Usa só os prefixos do sistema de internacionalidades AOSI Para das potências divisíveis por 3 Esses prefixos apresentam São apresentados Como eu falei a vocês Na tabela aqui do lado Sempre de 3 em 3 São conhecidos como prefixos de engenharia O último exemplo que eu posso dar a você é Imagine que você mediu a tensão em um circuito E encontrou o seguinte valor 0,00025V Que é difícil você estar falando em espanhol Qual foi a tensão que você achou? 0,00025V Então o que a gente faz? Usando a notação A gente vai pegar 2,5 vezes 10 a menos 4 E a gente vai ter o que? 0,25 Ou 0,25000V Então quando eu ia perguntar Qual foi a tensão que você viu? 0,0 não 0,25000V Ou usando a notação de engenharia 250μV Por que que a gente faz? Básico que eu expliquei na tabela Menos 3 Menos 6 Menos 9 Menos 12 Só você Dividir ou multiplicar Pelos 3 3 alvarismos negativos ou positivos Mais pra frente eu vou dar uns exemplos pra vocês Pra ficar mais claro isso aí Pra entendimento Vamos falar agora um pouquinho sobre os múltiplos e sublimúltiplos A palavra grandeza Ela significa aquilo que pode ser maior ou menor Como por exemplo A gente tem o tempo, o comprimento, o peso O molde, o pé E por aí vai Como não basta dizer que uma coisa é maior ou menor que outra Sempre há necessidade de criar as unidades Que serve para saber o quanto maior ou menor essa coisa é Por isso podemos dizer que a unidade é uma grandeza fixa Ou seja, é o ponto inicial para se calcular o maior ou menor dessa grandeza Também ela serve para comparar a grandeza do mesmo tipo Para essa comparação dá-se o nome de medida Exemplo O quilo é a unidade de medida da grandeza peso Como é insuficiente utilizar a medida de referência para qualificar álcool Quantificar álcool Temos que usar os múltiplos e submúltiplos Esse sistema decimal Baseado em 10 unidades É a base de todos os múltiplos do sistema internacional O SI Pra gente converter uma unidade menor em uma unidade maior Ou seja, um submúltiplo no múltiplo A necessidade de multiplicar por 10, por 100, por 1000 e etc Ou seja, 10 a menos 3, menos 10, menos 6 e por aí vai Enquanto que para converter uma unidade menor Ou seja, converter um múltiplo no submúltiplo Divide-se por 10, 100, 1000 e etc Observando a tabela aqui ao lado A gente pode ver que para os submúltiplos Submúltiplo, ou seja, temos que dividir Temos o pico, o nano, o micro e o milho Ou seja, divididos por 3, por 6, por 9, por 12 Para os múltiplos temos O quilo, o mega e o gigotero Ou seja, temos que multiplicar por 3, por 6, por 9, por 12 Agora que eu vou dar uns exemplos Para ficar bem simples pra você Digamos que a gente Nós sabemos que a unidade de tensão é o volt É o ponto inicial E vamos adotar como referência O valor de 1 volt Para ficar bem claro pra vocês Assim, se eu multiplicar esse valor por 10 a menos 3 A gente fala multiplicar porque é potência de 10 Vai ser esse valor vezes 10 a menos 3 A gente vai ter 0,01 Vamos fazer uma prova Calculadora 1 Vezes Menos 3 Menos 3 É igual 0,01 Então, como eu estou tratando da unidade volts Se eu estiver medindo um circuito E eu encontrar 0,001 Eu sei que isso representa milivolts Por que milivolts? Porque ele representa a milésima parte De um volt Da unidade volt Ou seja, esse valor volt foi dividido por mil Fomos 3 casos Se a gente multiplicar por 10 ao cubo A gente teremos mil volts Porque a gente vai fazer ao contrário Então, se eu tenho mil E multiplicar por 10 ao cubo 1 Vezes 3 10 ao cubo É igual a mil Por que? A gente multiplicou esse valor por mil Uma forma bem fácil Para você aprender a trabalhar Com essas tabelinhas de múltiplo e segundo múltiplo É correndo as vírgulas das casas Para a esquerda ou para a direita Por exemplo Se eu sei que o quilo da tabela ao lado Representado pela letra K É igual a 10 elevado a terceira potência Ou igual a mil Se eu multiplicar o número 1 por 10 ao cubo O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar 3 zeros ao lado direito do número Você tem que lembrar isso Se eu estou multiplicando Quando eu usar essas potências 10 ao cubo 10 ao sexto 10 ao nove 10 ao doze Eu estou multiplicando Por esses valores assim Ou seja 10 ao cubo Então eu vou acrescentar 3 zeros à direita Então se eu tenho o valor Meu número unidade Minha unidade é 1 Eu vou multiplicar por 10 ao cubo Então eu vou acrescentar 3 zeros à direita 1, 2, 3 Então 0, 0, 0 Então 1 multiplicado por 10 ao cubo É igual a mil Se eu fosse multiplicar por 10 a sexta potência Que é igual a mega Então eu teria que acrescentar 6 zeros à direita Então seria mais 3 aqui Seria igual a 1 milhão 9, seria 9 zeros por aí vai Já ao contrário Se eu fosse multiplicar o mesmo número Por 10 a menos 3 Ou seja Dividir por mil Por um milhão E por aí vai Então eu tenho que fazer Acrescentar zeros à esquerda do número Então se eu pego 1 Que é a unidade E multiplicar por 10 a menos 3 Eu sempre tenho que dividir esse número por mil Então se eu sei que a vírgula está atrás do 1 Então eu tenho que correr a vírgula 1, 2, 3 Só que você sabe que eu tenho que sempre acrescentar um zero à frente da vírgula Então se eu estou com a vírgula Então você sabe que se o número inteiro 1, a vírgula está atrás dele Então eu vou dividir por 3 Então eu vou correr 3 casas 1, 2, 3 Então cada vez que eu corro a vírgula Eu tenho que acrescentar um zero à frente Então se eu correr a vírgula uma casa Um zero Corre a vírgula uma casa Outro zero à frente Se eu correr a vírgula outra casa Um zero Tem que simplificar um zero à frente Então simplifica um zero à frente da vírgula 1, 2, 3 Então 0,001 Ou 1, 0,01 milivolts Se eu tivesse aqui Mais seis casas Seriam 0,00 microvolts E por assim em diante Então o que você precisa entender Quando você lê um circuito Ou você lê uma tensão em um circuito E você encontrar uma tensão de 0,01 Então você sabe que esse valor é igual a 1 milivolts Se você estiver medindo a corrente Seria igual 0,01 miliampere Ok Então 0,01 milivolts Que é igual a 1 volt Então tem que sempre Você tem que gravar isso Porque a gente vai usar muito isso aqui Daqui pra frente É óbvio que agora vai ficar muito complicado Mas à medida que a gente for fazendo as aulas práticas Que a gente for estudando os circuitos Eu vou fazendo esses cálculos pra vocês E vocês vão aprender isso aí facilmente É muito fácil É só gravar isso Quando eu vou multiplicar por 10 Quando eu O que você tem que gravar é Mili, micro, nano e pico Kilo, mega, giga e tera Uma coisa fácil Em informática Quanto Qual o tamanho desse HD? Ah, 100 megabytes É 1 gigabyte 1 terabyte Então você já sabe A unidade é Byte Vai multiplicar 1 kilobyte 1 10 megabytes 50 gigabytes 1 terabyte Então você já sabe Sempre é multiplicado por 10 A elevado a 100 potência 10 a 6 10 a 9 10 a 12 Então Quando você for fazer esses cálculos Tem sempre que lembrar que Quando se tratar de pico, nano, micro e mili É dividido A vírgula corre Para a esquerda Quando se tratar de quilo, mega, giga e tera É multiplicado A vírgula corre para a direita É acrescentar zeros atrás Ou zeros à frente Ok? Em energia Nós temos os múltiplos Temos os seguintes múltiplos E os sublimultos Para as grandezas elétricas Nós temos A unidade que é o volts Como eu falei anteriormente E os múltiplos São os kilovolts Megavolts E gigavolts Então Kilovolts É representado pela ETA-K Que vale mil A mega, que vale milhão A giga, que vale cem milhões Outra grandeza elétrica É o ampere A unidade é o ampere Os seus múltiplos são Kilo ampere Mega ampere Giga ampere Sublimultos Miliamper Micro ampere Miliamper Ou seja São os valores menores Sublimultos São sempre os valores menores Sempre zero Vila zero Alguma coisa E os múltiplos São os valores maiores Mil Dois mil Três mil Milhão E por aí vai E temos os watts Que temos como os múltiplos Kilo watts Mega watts Giga watts E os submúltiplos Que são os mili watts Micro watts E um nano watts Para os componentes eletrônicos Ainda temos Os resistores Que a unidade É o ohms Temos os múltiplos Que é o kilo ohms Mega ohms Para os capacitores A unidade é o farde Temos os submúltiplos Temos que diremos Mini faridair Micro faridair Micro faridair Nano faridair E picco faridair E os redutores Que a unidade é harry E submúltiça é o mini harry Micro harry E nano harry Tudo isso aqui Vai ser exposto Nas referidas aulas Como estudar Aulas Resistores Os tipos Como identificar valores Código de cores A gente vai ver Os múltiplos E como fazer Esses cálculos Aqui Para identificar O valor do componente Para o capacitor A mesma coisa Os valores Que vem impressa Em geral Vem impressa Em micro faridair E nano faridair Em micro faridair No corpo do componente A gente tem que fazer O cálculo Para saber o valor Do capacitor A mesma coisa Acontece com a bobina E por aí vai E isso vai ficar Bem mais claro Quando a gente estiver Estudando os componentes A gente estiver Estudando o cálculo No circuito Aí a gente vai Trabalhar com essa Abelinha aqui E você vai Assimilar Mais facilidade Bom pessoal Terminando aqui A aula 3 Onde a gente estudou As unidades De medidas Espero que vocês Tenham gostado Da aula aí Na próxima aula Nós vamos falar Um pouquinho Sobre os Materiais Condutores Isolantes Se vocês tiverem Alguma dúvida Ou uma sugestão Posta aí Nos comentários Do vídeo E não se esquece De se inscrever No canal E clicar no sininho Lá Para ajudar o canal A crescer Beleza Obrigado Pela atenção De todos E até a nossa Próxima aula Se gostou De nosso vídeo Não deixe De dar aquele Joinha Para ajudar Nosso canal E se inscreva Para receber As novidades Até o nosso Próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti